Se eu morrer, eu morro muito. Poucas horas depois, esse mesmo medo, me deram o Senhor. Mas existiu nas linhas da Bíblia um processo para ele chegar a esse ponto. Então, prendendo-o, levado-o para a casa do Senhor Sessentor, e Pedro os seguia de longe. Igreja, Jesus não era se seguindo de longe. Quem quer experiência com Jesus, quem quer ir para o céu com Jesus, quem quer ter vida com Jesus, quem quer ter vida com o altar, quem quer ter comunhão com Jesus, você não pode ser rico em longe. é Deus, eu não vou me dar. Você tem que ser rico. Tem coisa que faz parte da vida da gente que a gente não pode evitar. Você está trabalhando num ambiente onde tem pessoas que não são crentes, não louvo a Deus, adoro a Deus. São pessoas que você sabe que Deus ama aquelas pessoas, mas você não pode ter comunhão com aquelas pessoas. você tem que segui-los, porque você faz parte daquele contexto, mas você tem que seguir de longe. Mas Jesus não. Aleluia! 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 Ou você tem que ser rico em perto, ou o diabo vai ser teu companheiro. Aleluia! 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 Porque Jesus é a única pessoa com quem você não pode seguir de longe. Aleluia! 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 E quando ele deu, ele deu o melhor. Quando ele enviou, ele enviou o melhor. Quando o preço foi pago, foi o maior preço. Quando ele preparou o céu, foi a melhor coisa do mundo que ele fez. Então, para seguir Jesus, tem que tornar uma decisão de Deus. Não pode ser meio pecado. É verdade. Não pode ficar em cima de mundo. Tem que seguir de perto. É verdade. E o que levou Pedro a se desviar, foi que ele começou a seguir de longe. Teu Jesus não é mercadoria barata. Não é bijuterina. O teu Jesus é para andar de perto. esse negócio de que hoje sou crente hoje estou bem, hoje estou bem hoje eu decidi morrer por ele amanhã eu decidi me desviar dele irmão, por favor Jesus, amanhã é uma mercadoria hoje tu guarda, amanhã todo mundo não sabe onde está hoje tu guardou na gaveta onde está aquele relógio que é uma réplica Jesus não é réplica, Jesus é Jesus é autêntico, é viva, é único Jesus é melhor que Rolex Jesus é melhor que Ferrari aleluia Jesus é melhor que o Rolex para falar a verdade ele é o dono de tudo aleluia 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 tem gente que se não tomar uma decisão séria com Jesus você vai ver a perda na tua vida e depois você vai chorar aleluia 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 tem gente que está seguindo Jesus de nome e está aqui no nosso nome e isso que você Efesios e ele não ferv girls eu não falo eu quero que ele se estranhe eu não falo pra quem este que está lá fora este não está pedido que ele está no deprimento orque que isto aqui está sendo transmitido ao vivo ou impertetor em ciúma Deus está falando pra quem está emDA você precisa tomar uma decisão melhor por Jesus eu ouvi o meu pastor, que foi meu pastor 10 anos pregar na Bahia eu ouvi o meu pastor 10 anos foi meu pastor, Jesus e eu vou pregar na Bahia num simpósio de obreiros, só tinha pastores todo o estado da Bahia se reuniu na igreja de Salvador pastor Teneval Correio, eu estava lá, eu estava lá, cuidando do material do pastor Jesus eu e Celeste estava no lugar, eu vi, com esses olhos que está aqui eu vi, descer uma cachoeira de obreiros das galerias correndo para aceitar Jesus Cristo como Salvador Jesus eu vi, com os meus olhos, eu vi o Pedro de Barba e Banco, pedindo misericórdia a Deus Deus, por favor, me misericórdia, eu não sou Deus Deus, por favor, me misericórdia, eu não sou Deus se for preciso de aceitar Jesus de novo, acende, mas vá para o céu meu irmão sai desse, desse, desse bairro da indecisão Tome uma decisão séria Jesus não é mentiro Jesus não é moral Jesus é Ele é o seu soro Se você não tiver temor de Deus aqui essa noite Eu não sei mais o que é Deus Porque o negócio aqui está sério Para vidas que estão à beira do abismo Eu vou dizer uma verdade aqui essa noite É todo domingo, é todo evangelismo Eu vou dizer para toda a igreja De São Luís Pecado é pecado meu Deus Pecado não é vestido Aleluia Aleluia O costume, os costumes mudam Há 31 anos atrás quando você tem Jesus E não podia ter ternaschado Costurava tudo Hoje os homens usam ternaschado aqui atrás Tem problema de costume muda Agora porque era pecado há 50 mil anos atrás É pecado hoje A luta é pecado A luta é pecado, a formigação é pecado Você andar sexualmente é pecado Você ter filme pornográfico é pecado Você jogar não haveria pecado Você fazer os homens de trouxa pecado Ou se detém não pagar é pecado Pecado continua sendo pecado Por que é que eu vou ficar curando conversa piada de você? Tem gente que está no pecado Tem gente que está no pecado como se fosse vestido de velúcia Tem gente maquiando pecado Não maqueie pecado Pecado é pecado Pecado leva para o inferno Pecado de distância de Deus Pecado faz você não ter mais desejo de orar E eu vou dizer para você uma verdade Fica horas e horas na frente de uma TV Vendo tudo e tantas coisas imorais Você não vai ter desejo de orar mesmo não E nem de perigo E nem de vir para a igreja Bate com o perteiro No Senhor Jesus Essa mensagem é para todos os pontos que estão aqui em cima E para todos os pontos que estão aqui O negócio está sério aqui com o outro O negócio está sério Sabe por quê? A Bíblia diz assim Pai, corrija ao filho Se uma igreja não tem mais liberdade de ouvir a voz de Deus Fecha as portas e bota uma venda Porque aqui não é mais igreja Mas se uma igreja ainda tem liberdade de ouvir a voz de Deus Dá glória a Jesus por isso E Deus ainda é glória a Deus Eu queria que todo mundo estivesse aqui Não tenha dúvida disso Todo pastor quer que a igreja chegue Todo Eu não vou dizer para a igreja do Senhor Jesus Todo pastor tem o prazer de ver e grande amor A ver de gente Só tem o amor em dizer A gente não pode ter doutor de ver por ele A gente tem que dar a Bíblia para o Senhor É verdade É verdade Mas uma certa vez Ele estava dando o discurso dele lá E todo mundo começou a falar Não dá Para seguir esse camarada Aí ele chega por ele Se vocês também vão querer iria ou vai ficar? E o Senhor sabe o que eu trago também E o Senhor sabe o carinho também E o Senhor sabe o quanto eu tenho que falar E o Senhor sabe o quanto eu tenho que falar E o Senhor sabe o quanto eu tenho que falar Só que o zelo de Deus nos consome Pelo Cristo Jesus Tem gente que está bem Tem gente que está bem Presta atenção igreja A palavra de Deus está aqui Presta atenção Pedro o seguia de longe Um homem que queria morrer por Jesus Um homem que se dizia tão grande em Jesus Um homem que estava pronto A fazer qualquer coisa por Jesus Daqui a pouco ele não se dizia de longe Dizem que Jesus é o que para seguir de longe? Isso é verdade É verdade Jesus Eu queria que muitos que valorizassem Jesus Como ele valoriza dinheiro É Deus, é Lúcia Viva a Deus Eu queria que muitos que valorizassem Jesus Como ele valoriza dinheiro Bem Não pode perder 10 reais Que ele arranca todo o prejuízo Mas Jesus ele pode perder Achar de novo Perder de novo Igreja Tá duro demais ou quer que continue? Aleluia E acenderam uma fogueira no meio do pátio E sentaram-se juntos Pedro chegando O processo do pecado é assim mesmo Você vai se achegando Você vai se achegando Depois você conhece alguém Hoje você vai se achar em um elogio Amanhã você fica É Sabe que eu não tinha observado isso Nem prestar atenção aqui Eu já aprendi alguns casos assim Principalmente na internet O prejuízo lá A esposa do prejuízo lá O marido Porque conheceu o príncipe cantado Só que ele não sabe O príncipe cantado Para o irmão Você sabe Aí recebemos elogios A mulher que aborde A mulher muito mais Ela está muito mais O que se fala O que se vê Homem não O homem viu Ele já Ela despertava Não é não O que houve Pedro Tá Foi Se chegando E sentou Seu Você está se achegando Quanto espaço Você já deu Aleluia Presta atenção Depois que você Começou a se achegar Para uma fogueira estranha Que eu vou falar Só de ela Um pouquinho Para terminar Presta atenção Se a tua vida espiritual Continua mesmo Aleluia Vê se a tua vida espiritual Continua mesmo Depois que você começou Um tal relacionamento Ou um tal compromisso Uma tal atitude Vê se a tua vida espiritual É a mesma Vê se tu ainda tem ânimo Jorar Se tu ainda tem ânimo De bíblia Se tu ainda tem ânimo Em minha escola dominical Se tu ainda tem ânimo Em minha igreja Vê se a tua vida espiritual É a mesma Porque aquilo que é de Deus Não te afasta De Deus Aleluia 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 Não tem mais tempo De ver Não tem que ter Para lá Deus sabe Sabe que tu está aliviando Sabe que você está chegando Para uma fogueira estranha Oh, peixeira Glorificada Que seja o teu nome Senhor Oh, Deus Vê se chegando E sentou-se no meio dele O que ele tinha no meio Uma fogueira Aqueceu o dedo Sim Serviu para alguma coisa a fogueira Sim Era bom estar em volta Na fogueira Certamente estava frio Sim É bom estar quentinho Sim Mas era fogo estranho É, Jesus Aleluia O pecado Não é acerto Não Como muita gente pensa É o pecado É acerto O pecado está sem sal O pecado é amar É insosso Não, tem sabor Não seja hipótico Vamos ser sinceros É franco Tem sabor Ele aquece É gostoso Está ali É gostoso Está ali em volta Aquecendo Está frio Você encontrou uma saída Para o teu problema Mas é pecado É fogo estranho Aquele ambiente Ele não era bom Para Pedro Mas ele se acertou Ele se viu bem